Vamos atualizar os números da dengue em Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas, foram registrados 60 casos de dengue. Com isso, são 3.569 casos notificados e 2.210 casos registrados da doença em 2024. Seis pessoas estão internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da dengue. E ainda dentro do assunto da dengue, o município de Piuí entrou no radar de mortes suspeitas de terem sido causadas pela doença. Duas mortes foram registradas no painel de monitoramento de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, divulgado na última sexta-feira. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, o número de mortes suspeitas aumentou na região. Até quarta-feira, Piuí não havia registrado nenhuma notificação de morte por suspeita de dengue. Além de Piuí, são investigadas duas mortes em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, duas mortes em Pimenta, aqui próximo de nós, uma em Itamogi e uma em Capetinga. A região não tem nenhuma morte confirmada em 2024.